Vem caralho Vamos lá Branquinho, festa do Branquinho Festa do Branquinho Ganha de 6 a 5 É isso daí Teruia Jogou pra caramba, hein Teruia Vem cá Erlandinho Vai festa aí Vamos fazer festa o Branquinho Não, valeu Festa aí, vem cá Biquinha Biquinha Aqui Pepinho, como é que ficou agora aí Pepinho Isso, falou Pepinho Falou Zuzinho Vem cá Calil Aqui, fala aí Beleza Como é que foi aí Calil O treinador tá vibrando Tá bom, o cara não vem Aqui Aqui Neto Festa aí Neto O Branquinho passou a frente Aqui Miltinho Vai Miltinho Aqui Miltinho Ó, ó os Azuzinho Ó, ó Festa do Branquinho Ganha de 6 a 5 É isso daí, tá bom Vamos lá Falou, grande Aí, fala Fala Bolacha De capitão pra capitão Diga aí Hoje o Azuzinho Levou no topo Não, é isso daí O jogo É jogo Terminou 6 a 5 6 a 5 Foi jogo Aqui Biquinha Biquinha Pede a música aí Biquinha Fala Quantos gols Biquinha Três, hein Três Três gols Biquinha Não vou chorar Não vou chorar Eu vou sofrer Grande Biquinha Falou Geninho Grande abraço É isso daí Valeu Grande festa O Branquinho ganha de 6 a 5 É isso daí Fala aí Juca Chaves Como é que foi Juca Chaves Quase que filmou Fala Juca Chaves Juca Chaves Fala Didi Grande abraço aí É nóis Fala Perdeu de 5 a 3 6 a 5 6 a 5 6 a 5 Jogão de bola, hein Jogão de bola Semana que vem Nós vamos estar juntos É isso daí É isso daí Falou Didi Falou Calinho Já falou É isso daí Vamos lá ver alguma coisa Fala aí, mano Geninho vai pedir música Geninho vai pedir música Vai pedir música Legal, foi bom pra caramba Fala aí Aqui não foi muito não Fala Sorriso Rapaz, que jogo hoje, hein Jogo esquisito Cheio de alternativa O artilheiro dos gols impossíveis Apareceu hoje É isso daí Fala Jogão Dois minutos aí Não, dois minutos não Manda uma Só um rei